W Notícias! W Notícias! Oi, oi! Pra você que me acompanha, bom ver você por aqui. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo e a regra é clara. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com as outras pessoas para elas ficarem sabendo das notícias. Por aqui W Notícias, trazendo pra vocês as principais notícias do Brasil e do mundo. E não é possível! Não é possível! É inacreditável! Mais uma vítima de Jairinho apareceu agora. É isso aí! O então doutor vereador Jairinho, ele é indiciado por agredir mais uma criança, filho de outra ex-namorada. Pode uma coisa dessa? Já deixa aí o seu comentário a respeito do que você pensa sobre esse assunto enquanto você faz isso. Vamos à matéria! O doutor Jairinho, vereador, preso ao ser acusado de torturar e tirar a vida do menino Henri Borel de 4 anos, parece ter agredido mais duas crianças, também filho de ex-namoradas. Segundo as informações de relatórios da delegacia, acessadas pelo jornal O Dia, além de agredir a filha de uma ex-namorada em 2011 a 2012, quando a menina tinha apenas 4 anos, o vereador também pode ter sido culpado por um menino de 3 anos ter fraturado o fêmur em uma festa em que estava com ele. O último caso gerou um inquérito policial que foi finalizado ontem, dia 31 de maio de 2021. Segundo as informações do jornal O Dia, o caso teria ocorrido em 2015, quando Jairinho pediu para sua ex-namorada, na época namorada, Débora Saraiva, levasse o filho dela de 3 anos até uma festa em que Jairinho estava. A mãe não ficaria no evento com eles. E detalhe, 15 minutos depois de deixar o menino no local, Débora foi informada que seu filho havia fraturado o fêmur. A criança passou a usar gesso, que começava desde o abdômen e alcançava as pernas, e precisou do imobilizante por 2 meses. A irmã da vítima, de 3 anos, teria informado ainda que esta não foi a única possível agressão do vereador contra seu irmão. Segundo outros relatos, há indícios que ele teria dopado Débora com remédios e que ela confirmou dizendo que viu um pó branco em um dos copos em que estava bebendo algum líquido. E, após isso, teria colocado um papel e um pano na boca da criança para poder pisar na sua barriga. Dessa forma, Débora estava fora de si e ele podia cometer as agressões contra a criança de apenas 3 anos. Segundo informações, após as agressões, ele colocava a criança em seu carro com um pano, com um saco na cabeça e ficava rodando com ele. O menino parecia ter pavor de relembrar do carro do vereador, segundo uma psicóloga. Ele também já teria agredido Débora com um soco no rosto. O vereador passou a ser investigado após o falecimento do seu enteado, Henri Borel, de 4 anos, que perdeu a vida no dia 8 de março, após dar a entrada no hospital com diversas lesões e fraturas. A mãe de Henri, Monique Medeiros, também foi indiciada. Outras ex-namoradas do vereador foram chamadas pela Polícia Civil para prestar depoimentos. A partir daí, a filha de uma delas contou as agressões que sofria de Jairinho, quando tinha 4 anos. Já a mãe do menino, de 3 anos, que ficou engessado, não se pronunciou e não contou seu caso em depoimentos. Mas o fato veio à tona após pesquisas na Delegacia da Criança e da Adolescente Vítima, que verificaram o relatório da criança de quando esta deu entrada no hospital. Na época, a mãe do menino afirmou que ele se machucou após pisar em falso ao sair do veículo do vereador. Ou seja, não foi relatado que o menino fraturou o fermo enquanto estava com Jairinho em uma festa. Jairinho, a namorada da época, também afirmaram que o menino tinha se machucado em um acidente automobilístico e, por isso, foram indiciados por falsidade ideológica. Sobre o caso, Jairinho teve mais uma prisão preventiva decretada pelo crime de tortura majorada. Já Débora foi acusada por tortura imprópria por não ter se imposto contra os crimes de Jairinho contra seu filho. É realmente, sem dúvida, um grande absurdo, né, gente? Onde já se viu cometer esses crimes contra crianças, né? Isso não se faz com ninguém, muito menos com crianças. Deixa aqui o seu comentário. Conta pra gente o que você acha a respeito disso. Você conhece algumas histórias assim? O que você acha que pode estar acontecendo com a cabeça do vereador Jairinho? Será que ele tem alguns traumas, alguns transtornos? Será que ele também sofreu as mesmas violências quando era criança? Conta pra gente. A sua opinião é muito importante. E, ó, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Vamos ficar inteirados desses e outros assuntos. Sábio Notícias se despede. Deixa um forte abraço e até o próximo vídeo.